E aí, meninos! Que saudade de vocês! Estamos na última aula de Botânico, o quarto grupo denominado... Angiospermas! Lembrem-se que nessa aula nós vamos falar então do último grupo e da importância deles. Renata, você sabia que as abelhas estão acabando no planeta Terra? Infelizmente, devido à ação dos agrotóxicos que podem extinguir espécies tão importantes polinizadoras das angiospermas. Imagina o seu café da manhã sem os polinizadores de angiospermas. Você não vai comer frutos, você não vai comer mais nada derivado dessas plantas que compõem a maior biodiversidade do mundo! Então vamos lá! Começando o grupo das angiospermas. Roda a vinheta! Voltando então em todas as características que a gente viu até agora, nós precisamos lembrar que as angiospermas são espermófitas. Ou seja, apresentam características como produção de pólen. Além disso, essas plantas são todas fanerógamas. Também quer dizer o quê? Fanerógama é que toda a estrutura reprodutiva está à mostra. Uma das características mais importantes desse grupo é que apresentam flores. Olha a variedade de flor aqui que existe. Toda planta que tem flor é uma angiosperma. Se a planta tem flor, significa que ela é uma angiosperma. Uma característica extremamente importante da flor é que ela não depende exclusivamente da água para polinização. Por isso, como a gente já falou, existem outras formas de polinização. Como por exemplo, por insetos, por morcegos e até por mamíferos. Todas essas formas fizeram com que as angiospermas se tornassem o maior grupo do planeta. A flor, ela se diferencia no processo de produção, de fertilização, e ela vai desenvolver o fruto que vai proteger essa semente. Então, no grupo das angiospermas, é o único grupo que apresenta fruto. Ou seja, nós temos um fruto protegendo a semente que está lá dentro. Renata, o que você está fazendo? Eu estou pedindo meu anjo protetor para tirar mil na redação e 987 na prova de ciências da natureza. Só isso que você quer? Aham. Tá. Então, continua aí. Lembra da palavra anjo, proteção. Angiosperma, proteção. Então, o grupo das angiospermas é o único que apresenta a proteção da semente. Quem protege? O fruto. Tá rezando? Então tá, angiosperma, anjo de proteção. Esperma de semente. A estrutura reprodutiva das angiospermas é a flor. Essa flor, ela pode possuir os quatro verticilos florais. Ela é considerada, então, uma flor completa. De fora para dentro, ela pode apresentar sépalas, que geralmente tem a coloração verde. O conjunto de sépalas forma um cálice. Vai, vai, afasta de mim esse cálice. E dentro, nós temos pétalas. E o conjunto dessas forma corola. Cálice, corola. Mais internamente, nós temos o sistema reprodutivo masculino chamado androceu. Este faz meiose e produz grãos de pólen, que possuem os gametas masculinos chamados de núcleos espermáticos. Mas, internamente, pode existir também um gineceu, que é o centro das atenções, por ser o sistema reprodutivo feminino. Dentro desse gineceu, que possui três estruturas, ovário, estilete e estigma, nós temos a produção de óvulos e oosferas, mais internamente, que são os gametas femininos. A flor que vai se reproduzir, ela utiliza o grão de pólen, que pode ser transportado pelo vento, pela água ou por animais. Esse grão de pólen vai chegar até o óvulo. No óvulo, ele vai atingir uma cavidade chamada micrópila. E aí, um núcleo espermático vai se estender, que é o tubo polínico. O outro núcleo espermático vai fecundar a osfera. Pronto, flor fecundada, eu vou originar um embriãozinho. Ele não conversa, porque ele será uma mudinha até a fase adulta. E essa plantinha, ela vai ser protegida pela semente, que é o óvulo. Semente é óvulo fecundado. Assim que o óvulo começa a se desenvolver, gerando a semente, eu tenho a produção de um hormônio chamado giberellina e outro hormônio chamado auxina. As paredes, então, do ovário começam a crescer, crescer, crescer. Se desenvolver e formam o fruto. Então, recapitula comigo. Óvulo fecundado produz semente. Ovário desenvolvido produz frutos. Isso mesmo. Parabéns. Você anotou tudo direitinho. Posso falar mais uma coisa? Sim. Lembra lá que as plantas, às vezes, apresentam estruturas de tamanhos diferentes ou período de maturação diferente para não ocorrer autofecundação? Quais são eles? Vai, fala você. Ui! Nossa senhora! As plantas apresentam, por exemplo, o estigma ou a antera de tamanhos variados. Por quê? O estigma sendo maior do que a antera, isso faz com que evite o processo de autofecundação, aumentando a variabilidade genética da planta. Este processo é chamado de hercogamia, em que a parte feminina é maior do que a parte masculina. Ok? Então, isso evita o processo de autofecundação. Além disso, a parte masculina pode demorar mais tempo para amadurecer. O que vai fazer com que essa planta não aceite o próprio esporo, fazendo com que não haja autofecundação. Então, a fecundação tem que ser cruzada, aumentando o processo de variabilidade genética. Ok? E isso é denominado dicogamia. É, meninos! Agora que você aprendeu tudo sobre a biodifoltânica, você vai valorizar uma plantinha que você vê por aí. Elas não são matéria inanimada, elas são responsáveis pela nossa vida, pelo nosso respirar e pela nossa alimentação. Além disso, existem estudos que mostram que as plantas fazem contato entre si pelas raízes. Ou seja, essas plantas se comunicam entre si. E, além disso, é importante a gente entender também a valorização dos insetos. Eles que fazem a polinização de todos os frutos que a gente conhece. Então, são extremamente importantes. Você que curtiu essa aula de biodifoltânica, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e acompanhar as próximas aulas. Além disso, deixa seu joinha para valorizar a nossa amizade. Certinho? Até mais! Tchau, tchau!